Salve, salve galerinha! Hoje eu vou trazer um novo vídeo aqui pra vocês, mas só que nem é jogo, não é vídeo de game, né galera? É vídeo aqui sobre aumentar e diminuir a velocidade aqui no YouTube, e vocês que estão apressados, por favor, aí aumentem a velocidade, quem não tiver interesse de ver o vídeo, aí aumenta a velocidade pra duas vezes aí, pra botar o tempo da visualização, senão ninguém vai conseguir 4 mil horas aí no YouTube, né? Vai ficar muito difícil mesmo. Aí eu peço que veja 5 minutos do vídeo, mas acelere em 1.5 vezes aqui, como eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, como é que vai ficar em 1.5 vezes. Aqui, ó, quer ver? Pera aí. Isso é normal, isso é? Ó. Ah, eu vou diminuir pra 0,5 vezes. Fica muito escuro, ó. Que não adianta, se você botar mais 2 vezes aqui, ó, o que que acontece? E salve, salve galerinha! Andro aqui trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Z por do KDK3. Quem gostar aí, dá o like e se inscreva no canal, aumenta até pra esse vídeo aí, galera, é... Deixa o pensão, 30 likes, galera, 30 likes e sem visualizações pra eu fazer outro. Então, galera, vamos pro vídeo. Fica muito rápido, galera. Eu vou botar pra vocês 1,25 vezes. 1,50 já dá, já acelera bastante, ó. 1,50 já dá, já acelera bastante. Dá até pra cantar junto, mano. É, galera, fica bacana aí, 1,50 vezes. Então, galera, aí já foi em 1 minuto de vídeo aí. E deve ter ido uns 30 segundos aí, galera. Compensa bastante reduzir a velocidade do vídeo aí, galera. Então, vamos aí pro próximo vídeo. Esse aqui, então... Vamos ver como é que vai ficar. Ei, não, 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 não. Vou botar isso aqui, não. Isso aqui vai dar... vai dar merda. Ih, nossa, vai dar merda. Vou botar isso aqui, ó. Vou botar isso aqui, isso aqui. Cadê, 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 cadê? Lá, 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 lá. Isso aqui. Porque aqui é lá, dá merda. Isso é o normal, ó. Agora eu vou aumentar pra 1,25 vezes. Pra ver como é que... Fica mais rápido. 1,5. Até o 1,5 dá pra ver, ó. Fica meio rápido, mas não vai ver. Mas eu vou aumentar pra 2 vezes. Fica muito rápido. Muito rápido. Fica muito bizarro, galera. Fica mais rápido. Fica muito escuro, galera Então, vamos aqui me arrumar Então, galera, mete até aqui pelo menos Vou deixar no rápido aqui já pra finalizar o vídeo Pera aí Então, galerinha, quem gostou do vídeo Dá o like pra quem serviu também Pra quem é de fora do canal e gosta desse tipo de conteúdo Dragon Ball, Naruto e outros jogos aí De anime Se inscreva no meu canal Então, vejam o ótimo Esse vídeo aí pra acabar Na verdade, essa é a finalização Aí, 1,25 vezes aí Como é que fica? Fica maneiro ainda No tempo certo é as transformações Como você pode ver, ó Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?